Sim, bora aprender como jogar de Time Lord em 5 minutos ou menos basicamente Enfim, você já pode conferir que todos os Time Lords tem um level 10, ou seja, são tudo monstro forte Mas isso não importa, porque todos eles tem uma característica, tipo, não pode ser enfocado do deck Mas se você não controlar nenhum monstro, você pode enfocar esse card da sua mão Sem oferecer nenhum tributo Ou seja, é muito OP Você sempre pode ficar invocando um por turno, contanto que você tenha um na mão E ele não pode ser destruído por efeito em batalha ou por efeito de card Ou seja, ele já é imortal contra qualquer melhor força ou coisa do tipo E nem sofre dano de batalha, o que é muito bom também Mas, e todos eles compartilham isso, ou seja, todo turno se você tiver um deles na mão, você pode invocar eles E o bom deles, tipo, só pode ter praticamente um no campo na maioria das vezes Mas cada um tem um efeito muito bom Tipo, o Metal, você enfoca um Esse daqui, tipo, se você batalhar, atacar com ele ou ele foi atacado No fim da fase de batalha, é tipo, você pode defender todos os monstros no campo Exceto esse card pra mão E causar trezentos de dano A cada monstro que o seu oponente ele batalhar Seu oponente ele tiver Ou seja, basicamente, se o cara fizer uns Uns quinze link, quinze Exa, sumorar dragão branco, sumorar quinze mil coisas Você só ataca o Metal, ataca e volta tudo pra mão, velho Simplesmente isso E todos eles, todos os monstros, tem uma habilidade desse tipo Tipo, o Lazion Ele, se o oponente tiver uma carta Quando ele for roubar uma carta Ele toma mil de dano uma vez Ou seja, você invoca ele E no próximo turno seu inimigo vai tomar mil de dano Porque ele vai sacar uma carta E também, ou ele volta tudo Embaralha todas as cartas do cemitério do seu oponente pro deck E todos eles tem um efeito suprapelão Pra compensar que só pode invocar um Tipo, esse daqui Ele volta todas as cartas de magia e armadilha do inimigo Pro deck Esse daqui, se não me engano Ele sempre exceta seu HP a quatro mil Se tiver menos, ou seja, se ele tiver com cem de vida E atacar, você vai voltar pra quatro mil O que é muito bom também Esse daqui, se não me engano Você embaralha um card do oponente No deck dele e dá 500 de dano, velho E ó Nenhum do Elisa pode ativar cartas ou efeitos E a resposta é isso, ou seja Se escolher uma trap dele Ele não pode ativar essa trap Ele só manda a trap pro deck e acabou O Mikion, por exemplo, também Que ele diminui pela metade dos PV do seu oponente, velho Ou seja, se você começar com ele E atacar Você já tira quatro mil de vida, velho Do oponente É esse tipo de apelação, velho É muito apelão Tem também o Rafion Que Se você batalhar Ele causa dano ao seu oponente Igual o ataque de um monstro Que seu oponente controla Ou seja, se o oponente tiver uns 5 mil De ataque No monstro dele Você simplesmente ataca E dá 5 mil de dano no inimigo Ah, e a Isa aqui também Causa 2 mil de dano no oponente Independente Isso é basicamente todas as cartas que eu tenho Ah, mas Tiff não tem trap pra esses monstros apelão, não? Tem Ele tem essas três cartas armadilhas Aqui, ó É uma luzinha E depois são duas E depois são três, ó Ah, e essa daqui Na primeira vez que seu Que o seu inimigo Tentar destruir essa carta Virar pra cima Ela não é destruída Ou seja, já protege ela Você também pode, tipo Descartar um monstro nível 10 E comprar um card Ou seja Literalmente qualquer um desses monstros seus Se você não gostar dele Você pode só descartar e comprar uma carta E Se esse for o único card Na sua zona de armadilha Também Seguindo a mesma coisa Que só pode ter Uma armadilha E um monstro Se esse daqui for a única Você pode escolher um monstro Senhor no tempo do seu cemitério Embaralhar no deck E depois você pode baixar É... A máquina infinita Do seu deck E a máquina infinita É o nível 2, ó Tem a máquina Vazia A infinita E a luz infinita Ou seja É... Se você Por algum motivo O seu inimigo Ele Mandar essa carta Pro cemitério Você pode simplesmente Ativar essa carta Mandar Embaralhar Essa carta Do cemitério Pro deck E você seta O nível 2 Dessa armadilha É meio complexinha Mas dá pra entender Ah, mas Tiff Você não vê Que falam que esses monstros São super apelão Eles são imortais Então Como é que vai te matar Esses pichos Porque que ninguém Joga com eles É por causa Desse último efeito Uma vez por turno Durante sua fase De apoio Embaralhar Essa carta no deck Ou seja Se você sumando ele É só pra esse turno No seu próximo turno Ele vai ser Alto em baralha É... Pro próximo deck Ou seja Você fica sem monstro E você já jogou Uma carta Ou seja Você não rouba Mais carta E fica Com um monstro Na mão Não Eles são Sua própria Mãe Só que né Você só tem isso Só tem um por turno Se você não roubar Outro monstro Você se ferra Ah E por isso que tem Essas armadilhas Nível 2 Nível 3 A nível 2 Tipo Ativa essa carta Quando enviar Uma máquina vazia Na sua zona De armadilha Pro cemitério Ou seja Se essa aqui Estiver ativada Você ativa Essa aqui E manda A 1 Pro cemitério Ou seja Fica só com a 2 E Essa aqui Já é muita pelona Tipo Durante a fase principal Você pode Simplesmente invocar Um Senhor do tempo Da sua mão Ou seja Você pode Invocar 2 monstros Por turno A infecção E você pode Escolher um monstro Senhor do tempo Do seu cemitério Embarar no deck E depois Tipo Ou seja Se por algum motivo O seu inimigo Conseguir fazer De novo É Qualquer um desses monstros For mandado Pro cemitério Você pode Simplesmente Mandar De volta Pro deck E baixar A nível 3 E ativar Ela E a nível 3 Tiff Por que Ela tá uma pelona Então Nenhum Duelista Pode escolher Monstro Senhor do tempo Que você controla Como alvo Já é feito De qualquer carta Eles são imortais Ou seja Acabou Eles são Literalmente Imortais Enquanto Essa armadilha Estiver aqui Ah e uma vez Por turno Se você não Contra nenhum monstro Você pode Enfocar Por invocação Especial Um monstro Senhor do tempo Da sua mão Ou do seu deck E também Do seu cemitério Ou seja Você pode Literalmente Escolher Todo turno Você pode Escolher Qual monstro Desse daqui Você quer Aí você Literalmente Escolhe É muito apelão E é basicamente Isso o deck As outras cartas Estão mais aqui Como compra Escolhimento Tipo Higek Esse daqui Que você invoca Ele E ele pode Simplesmente Se transformar Em uma carta Do seu cemitério Durante seu turno Ou seja Tipo O inimigo Mandar um monstro Para o cemitério Desse daqui Eu taco Esse daqui E ela se transforma Em qualquer um Desses monstros Do cemitério O que é muito apelão Também E o Sangam Se ele for destruído Ele me permite Roubar qualquer monstro Que eu quiser Do meu deck Que tenha 1500 de ataque Ou menos Ou seja Quase qualquer um deles E é basicamente Esse o deck Ficou meio difícil De explicar Porque ele tem muito texto Mas Eu acho que Deu uma Deu uma boa explicação Eu consegui explicar direitinho Qualquer coisa Tiff Ah Tiff Eu quero ver em teste Aí eu mostro em teste Para vocês Como é que funciona Mas é isso Obrigadinha tem sentido E tchauzinho Tiff 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 Tchau.